Vamos para nossas atividades de matemática. Bom, primeiro ano, nós estamos estudando a numeração, entendendo como é que é esse processo do sistema de numeração decimal. Na outra aula, nós vimos até o 19, que aí nós vamos vir para um outro grupo de números, que é o 20. O 20 tem duas dezenas e o 2 vai aparecer na frente de todo o grupo do 20. 20, 21, 22, 23 e assim até o 29. Depois que chegamos no 29, nós vamos para o outro grupo de números, que é o 30. Quem é que aparece na frente de todo o grupo do 30? O 3, olha aqui, 30, 31, 32, 33 até 38, 39. Acabou o grupo do 39, começa o outro. Se o 30 é a família, é o grupo que tem o 3 no começo, o próximo grupo vai ter o 4. 40, tem o 4 na frente. E a mesma coisa, 41, 42 até o 49. Por enquanto, vamos ficar até o 49, ok? Se você ainda tem muita dúvida nesses números, não tem problema, deixe esses números escritos em um papel, onde você possa consultar sempre que você precisar, tá bom? E todo dia relembra aqui, ó, os primeiros números, 10, 20, 30, 40. Agora vamos observar uma coisa. Se eu pedir para você me falar quais são os números que ficam antes e depois do 14, você pode lembrar na sua memória. Mas você também pode consultar a sequência numérica. Quem vem antes do 14? Olha aqui, o 13. Quem vem depois do 14? Olha aqui, 15. Se eu perguntar para você, quem vem depois do 37? O 38. Quem vem antes do 37? O 36. Agora, se eu te perguntar, quem vem depois do 29? Se o 29 é o último do grupo do 20, qual é o começo do outro grupo? 30. É o 30 que vem depois, ok? Então vamos treinar, vamos olhar bem esses números, estudar bastante. Eu vou propor para vocês hoje duas atividades. Uma tem a numeração para copiar e outra aqui. Eu coloquei várias figuras geométricas em que vocês vão contar quantas pontas tem essas figuras e registrar o número aqui. Colocar quem vem depois, esquerda e direita. Pede para a mamãe ler o que é para fazer, que vocês vão conseguir fazer direitinho. A outra lista é o liga pontos, que eu acho bem legal e divertido. Vocês vão ligar esses pontos na sequência numérica, começando do 1 e vai descobrir o que vai aparecer. Depois você pode pintar. E aqui embaixo tem alguns desafios que vocês vão pedir para um adulto ler e vão completar com o número que eu estou pedindo. Tá bom? Caprichem, hein? E aí Obrigado.